RS Esporte Na verdade Na verdade A questão do Goiás Eu já tinha conversado com o presidente Que era o vice-presidente Vai se tornar o presidente Talvez esse sinal de ano Eu já tinha colocado para ele Que depois de dois anos e três meses Havia necessidade talvez De uma saída E eu já até tinha colocado Que dificilmente a gente poderia Fazer essa renovação Eu tive Duas boas possibilidades E sinceramente Não esperava Essa questão do Grêmio Porque foi uma coisa muito rápida Quando eu recebi o telefoneiro ontem Estava no interior de Minas Na casa da minha mãe Onde o celular até não funciona Geralmente eu nem levo o celular para lá Porque não tem sinal Mas Consegui o telefoneiro da casa da minha mãe Eu estava em contato Eu vim ontem à noite Cheguei meia-noite e meia Para poder conversar Hoje pela manhã E é evidente que É uma grande oportunidade Aquilo que todo treinador Que está nessa caminhada Nessa trajetória Como eu estou A gente deseja Uma grande oportunidade Num clube que sinceramente Eu não vejo como grande E sim como um gigante Para o futebol brasileiro E tenho certeza Que a gente Vai fazer Eu farei Juntamente com toda a comissão técnica Corpo diretivo Os funcionários de apoio Enfim Todos Vamos fazer o máximo E o melhor possível Para que As conquistas Venham E que a gente possa Sempre Colocar o Grêmio No lugar mais alto De qualquer competição Olha Eu acho que qualquer Elenco do futebol Brasileiro Está sempre aberto A algumas modificações Alguns jogadores Que provavelmente Vão buscar um outro caminho Outros jogadores Que podem vir Para poder Reforçar a equipe Colocar a equipe De uma outra forma É importante Nesse momento Eu acho que a gente Fazer uma avaliação Mais criteriosa Do elenco Realmente Mas sem dúvida nenhuma Uma equipe Que conquistou o vice-campeonato Brasileiro Chegou entre os quatro Da Copa do Brasil Tem todas as condições De poder brigar Sim Com o título E é o que a gente Tem no pensamento De buscar conquista O elenco é Extremamente qualificado E eu acho que Com muito trabalho Com muita indicação Com alguns ajustes Eu acho que a gente Vai ter sim Uma equipe Muito competitiva Não só Para libertadores Mas para toda a competição Que o ganho participar É difícil falar Sobre Sobre Prontidão A gente poderia Muitas pessoas Poderiam perguntar E perguntaram isso Quando eu cheguei ao Goiás O Goiás estava ali Lutando pela Para poder escapar Do rebaixamento Para a Série C Do Campeonato Brasileiro Um momento Extremamente complicado Difícil E muita gente Indagou também Se haveria Essa capacidade Eu acho que a gente Só pode responder isso É com o trabalho É com o dia a dia É evidente Que eu me preparei Eu sou um treinador Que virei treinador Nos últimos três anos Eu tenho 17 anos De profissão Sei muito bem Com quem eu estou Lidando Com quem eu estou trabalhando E é evidente Que eu me preparei Durante esse período todo Durante esses Praticamente 15 anos À frente de equipes De formação Para que a gente Tivesse boas oportunidades Tive também Uma experiência Que para mim Foi uma experiência Muito positiva No Fluminense Durante três meses Com jogadores De altíssimo nível Também Jogadores da linha De seleção Conseguimos Reverter uma situação No Libertadores Que era Extremamente difícil Eu acho que No dia a dia A gente vai poder Quem sabe Provar E mostrar O nosso trabalho A nossa forma De agir E só o tempo Vai poder Fizer realmente Se o Anderson Estar preparado Ou não A gente está avaliando Já tive alguns Encontros Com o departamento De futebol Com o Rui Com o presidente A gente está conversando Já sobre algumas possibilidades É muito importante Que a gente faça Uma avaliação Muito boa Daquilo que a gente Tem em mãos hoje Daquilo que a gente tem Já aqui Dentro do clube E aquilo que eu falei A gente está começando A pensar em algumas possibilidades Principalmente de peças Que possam encaixar Dentro daquilo que a gente Entende Com filosofia de jogo Com ideia de jogo Verificando muito Se a gente tem Alguns jogadores Na base Que possam Ter esse espaço Também Que possam estar Mais preparados Então é a nossa Conduta a partir de agora É buscar esse Esse momento Com relação a comissão técnica Eu estou Com os meus dois auxiliares E que vem A questão do preparador físico O Rui Já comentou Que tem Encaminhado Um preparador Que é um preparador do clube Eu acho isso Importante também Para que eles possam Ter um trabalho Mais ao longo prazo Isso é fundamental Então eu vejo Com naturalidade Que a gente vai Realmente Ter uma equipe Bem capaz De poder Comandar o Grêmio No ano de 2014 Ander Com os jogadores Que você tem Estouando no grupo Você olha Você costuma Goiás Costumava jogar No 4, 2, 3 Você acha que dá Para usar esse esquema No Grêmio Ou você primeiro Ainda tem que avaliar O grupo Que você tem Eu acho que Eu tenho Acima do sistema De jogo O mais importante É a ideia De jogo Aquilo que você Pensa sobre futebol Os sistemas São números E a organização Que você faz De acordo com aquilo Que você tem em mãos O mais importante Que a gente possa Aproveitar bem o elenco Que o Grêmio tem Ser muito inteligente Pontual e criativo Nesses reforços Nessas peças De reposição E que a gente possa Extrair o máximo deles Eu não venho aqui Com nada fechado Eu só jogo assim Eu acho que a gente Tem que estar sempre Evoluindo no futebol Sempre aberto Para as novas tendências A gente pode Realmente extrair Da sua equipe Os seus jogadores Principalmente Você está falando De características De grupo Formação Categoria de base Torcedor do Grêmio Na primeira partida Da Libertadores Já vai ver o time De Anderson Moreira Com o jeito Que o Anderson Moreira Quer Ou ainda vai ser cedo E uma outra Você pretende treinar O Grêmio no Galchão Ou vai deixar isso Para uma outra Comissão técnica E vai ficar só Observando os jogadores Que vão vir Da categoria de base É Com relação a Se o primeiro jogo Da Libertadores Já vai ter a cara Bom vindo É difícil de falar É São uma série De fatores Que vão influenciar A gente sabe Que uma equipe Não vai iniciar o ano Da melhor forma Possível Mas isso vai ser comum A todas as equipes Na Libertadores Tem algumas diferenças Algumas equipes Estão na verdade No meio de uma temporada A gente está no início Mas a gente sempre Tem a expectativa Que a equipe Já possa mostrar Um bom futebol Qualidade Organização Principalmente Uma coisa que eu sempre Tenho na minha concepção De futebol organizado Todo mundo sabe Normalmente o que fazer Como fazer Que a gente possa Passar boas informações Sobre os adversários Para os jogadores A gente tem um período De preparação muito pequeno Para que a gente possa Abraçar o campeonato Desde o início Que eu sempre falo Que para nós É sempre muito importante A conquista regional Participar Do campeonato estadual Isso vai ser impossível Em função Desse período de férias Um período Que nós temos Que nos prepararmos Para o grande objetivo O grande desafio Que é A Libertadores Mas Então a gente tem Uma programação Que já foi feita Que a gente está avaliando Juntamente com o preparador físico Quando For contratado E for realmente definido Para que a gente possa Montar uma boa Preparação Uma boa programação Para que a gente possa Sempre que possível Estar com o time principal Em atividade Gente Isso é o O que eu sempre falei As pessoas acham Que talvez Em outros clubes Essa exigência Essa cobrança Não exista Mas tem de todos os lados Em todos os níveis Nós que militamos No futebol Estamos acostumados Com isso Eu lembro Que no Cruzeiro Eu conquistei Uma Copa de São Paulo Campeonato Brasileiro Sub-20 Aqui em Porto Alegre E depois de 2, 3 meses Houve mudanças Então a pressão Acontece constantemente A gente tem que estar Atento para isso Não foi diferente No Goiás Não foi diferente Nos outros clubes Onde eu passei Cada situação A gente tem que trabalhar Com aquilo que vai acontecer No momento O importante Que eu possa estar Que eu sempre Me preparei Para esse momento Tenho muita vontade De trabalhar De conquistar Eu sei que o contrato Do treinador Ele é renovado Não é nem mais semanalmente Ele é Na quarta e no domingo Inovação automática Evidente que às vezes Tem um pouquinho Mais de paciência Às vezes não Mas nós temos Que buscar vitórias Constantemente É isso que acontece Agora nas derrotas A gente tem que saber Administrar Aquilo que eu sempre falo Nem tudo está certo Quando se ganha Nem tudo está errado Quando se perde A gente tem que saber Ter uma leitura Clara Sobre cada momento Cada situação Que a gente possa Buscar alternativas E já no jogo seguinte Poder reverter Qualquer tipo de insucesso Olha Eu sempre falei Que me preparei Para esse momento Para esses momentos Da mesma forma Que Praticamente Quando eu apareci No Fluminense Dirigi no Fluminense Numa Libertadores Um momento extremamente Importante Após a saída De um grande treinador Também Que era O Muricy Um grupo Que tinha acabado De conquistar O Campeonato Brasileiro É a mesma sensação Que eu acho Que terei aqui De saber Da responsabilidade Mas ao mesmo tempo Saber que isso faz parte Da minha vida Da minha produção Esses momentos O torcedor O torcedor É ser importantíssimo Desse atleta Desse atleta Eu sabia muito bem Daquilo que o Walter Era capaz De poder produzir Para a equipe Do Goiás E ele se sentiu Muito bem Apoiado Não só Pela comissão técnica Mas pelo grupo De jogadores Ele se sentiu bem E foi jogando Foi produzindo De acordo com o que Que ele tinha Como expectativa Eu já tinha visto O Walter Fazer algumas partidas Extremamente qualificadas Durante A sua evolução Como atleta Então A minha forma De trabalhar É evidente Que é uma Uma forma De poder facilitar Com que os jogadores Possam ter sempre As melhores condições Eu invisto muito No trabalho de campo Eu preparo A minha ideia É sempre preparar Bem os atletas Aquilo que eu sempre falo Um soldado Bem preparado Ele pode fazer Ou sempre participar De uma guerra De uma maneira Muito efetiva Então é mais ou menos Isso que eu sempre penso É melhor Derramar Litros e litros De suor Na preparação Do que uma Uma gota de sangue Na guerra Então isso é importante Então a preparação É evidente Que eu sou um treinador Que tem as minhas convicções As minhas ideias E principalmente Eu primo muito Pelo grupo Eu acho que a gente Tem que ter sempre Um pensamento coletivo Acima de qualquer outra coisa A partir de agora O mais importante De tudo Não é o Anderson Não é o jogador A B ou C O mais importante É o Grêmio E é pra isso Que nós vamos trabalhar Com todo empenho E toda dedicação E aí E aí E aí E aí Obrigado.